É, errei o... Errei o ângulo. Pronto, errei o ângulo quando eu não tinha tubo o suficiente. É, hahaha, cê viu isso? Ah, vai pô, vai pra gravação agora. Cara, eu passei a bola pra ele agora, mano, é isso. Ó, vai ver, ó. Ó. Caralho, mano, que ele faz isso. V-timbói. 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 Tchau, tchau.